Menina, a Neuza não presta. Ela não presta, tô te falando. É uma pessoa falsa, fingida, mau caráter, sabe? Ela não confia nela não. Não confia não. Olha, lá no bairro, ninguém gosta dela. Ela não pode nem andar lá. As pessoas querem bater nela. Então, menina, quando o Mazinho me falou mal da Neuza, eu falei, olha, você não fala mal da Neuza na minha frente, tá? Tudo bem, Neuza? Bonita!